e hoje então hoje de manhã né eu já acordei assim inspirada para seguir gastar né eu gosto muito de gastar de comprar coisas boas né coisas para comer principalmente né a carninha né fui no mercado comprei voltei aqui saí de novo saí vender as tomadinhas mas olha até agora o dia tá correndo assim maravilhoso aí agora chegou o meu filho trouxe o queijinho aqui uma uma castanha um vinhozinho aí eu nossa fechou o dia fechou fechou o dia e tava com muita saudade dele né porque só no final de semana que ele vem me ver que ele é muito abençoado ele fala assim que não tem tempo para falar comigo mas para falar com as outras negras ele tem olha olha para falar com os outros clientes e tal né é dando uma bajiladinha né e tem que com o jeitinho dele ele vai tá levando né e tá tendo uma vida maravilhosa também naquela já tá gordinha tá engordando cada dia mais e tudo tá correndo tudo maravilhosamente bem 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 muito bem mesmo né que bom graças a Deus né e em breve também eu né eu saio daqui e vou para o outro lado e vou para lá lá para o lado da lá para o lado da da próximo mais dele da ele né da Tatiana também né que eu eu amo muito os meus filhos quero estar pertinho deles né assim tchau pessoal tchau pessoal hoje tem um dia maravilhoso que Jesus é com nós quem estudo como é que é tudo nós podemos aquele que nos fortalece e Jesus está do lado de cada um cuidando de cada um de vocês meus filhos meus meus filhos meus minhas filhas e minhas netas que eu amo muito 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 de coração e eu oro todos os dias para todos eles duas vezes três vezes e e assim tô levando e a minha vida tá maravilhosa amém graças a Deus